É, meu irmão, final de partida, 1x0 para o time do Flamengo, onde foi um jogo dos iguais, como eu já previa, né? Imaginei que saísse empate, como eu havia falado, que provavelmente saísse empate esse jogo, e poderia sim, tranquilamente, ou também o Vasco ter vencido por 1x0 pelo volume de jogo apresentado, jogou de igual para igual, todo momento do mundo, em alguns momentos até superior e melhor do que o time do Flamengo, a verdade é essa. Agora, a grande diferença, que é nítido, é que o elenco do Flamengo é muito melhor. O que é o elenco do Flamengo? É quando você olha para o banco de reserva e você vê os caras lá, entendeu? É você ver um Everton Ribeiro, é você ver um Gabigol, um Cebola, enfim. Enquanto que o Vasco tem um time à altura do Flamengo. Mas quando você olha para o banco, meu irmão, aí não, aí o banco do Vasco é muito inferior, ainda teve Ross que não pôde jogar, ainda teve, mas de qualquer maneira não é desculpa, a desculpa é que o time do Vasco tem tudo para sair dessa situação, não foi muito rebaixado da posição que estava, até porque o Santos também perdeu, então o Vasco fica na posição que está e a pegada é essa daí. Acredito eu, sinceramente falando, que com esse time, com essa pegada, o Vasco não sai. E o Flamengo deu mais um grande passo para conseguir mais um vice, né? Vai assumir agora a vice-liderança e com certeza o Botafogo é campeão e o Flamengo pode mais uma vez conseguir um vice-campeonato, que de qualquer maneira, se é que você me entende. Tamo juntos!